O que é o Rodrigo Falando? O que é o Rodrigo Falando? Temos aqui, ó, este conjunto simplesmente espetacular, velho. Olha que coisa mais linda esse conjunto aqui, molecada. Esse mod, ó. Dá uma olhada, ó. Tá de brincadeira, né, moleque? Pessoal, vou fazer aqui as devidas apresentações e antes da gente rodar, eu vou explicar pra vocês como funciona, pra vocês terem esse conjunto espetacular aqui, igualzinho o meu. Dá trabalho montar esse mod aqui, hein? Então já vou avisar. Prestem bastante atenção na explicação, ok? Pessoal, esse mod aqui eu peguei na Oficina Steam. É um combo, é uma skin dessa Kinect Racing pra Scania S. E pra esse trailer aqui, ó, que chama Kroni Etsy Jumbo, tá? E aí, pessoal, pra que vocês possam montar igualzinho eu montei, que nem tá lá na fotinha da Oficina Steam. E aí, vamos às devidas explicações, senhoras e senhores, porque senão vocês não vão conseguir montar igualzinho o meu. Beleza? Pessoal, primeiramente, prestem atenção na ordem que tá aqui, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui são todos os mods que eu estou utilizando na gameplay. Certo? Aqui, ó, é o Realistic Graphics, é o mod gráfico com o ADD on para o mapa ProMods, que é onde nós iremos rodar nesta gameplay, ok? Esse aqui, galera, é um ronco do Captain Kreischenbaum. Quem assistiu o vídeo que eu fiz aí com a nova Scania do Kakarekos Gamer, já viu esse ronco aqui que eu usei. E aqui, pessoal, ó, é que começa o mod. Beleza? Primeira coisa, o mod tá aqui, ó. Tá vendo? Pra que vocês possam montar o caminhão igualzinho esse aqui, precisa desse um, dois, três, quatro, cinco mods. Tá claro até aqui? Aí, pessoal, vocês vão colocar na seguinte ordem. Esse aqui, ó, é um pacote de peças e acessórios adicionais do 50 Keda. Ele deve obrigatoriamente estar acima do mod do combo. Beleza? Então, essa é a sequência. Por que, Rodrigo, que ele tem que estar aqui em cima? Porque se ele não estiver aqui em cima, os opcionais necessários para que vocês possam configurar o combo igual tá na foto, não aparecem. Belezinha? Próximo mod é o Krone Jumbo 4 Axle, tá? Esse mod aqui, pessoal, é só lembrando que eu esqueci de falar, o eixo dele é elevável, tá? E aí, vocês vão ter que colocar ele aqui. Beleza? Esse aqui, pessoal, é um pack de acessórios para vocês customizarem a grade do caminhão. Então, a customização vai desde inclusão de acessórios até pinturas, ok? E isso aqui é o que dá esse efeito aqui, ó, da grade pintada. Vocês estão vendo aqui na foto? Então, se não tiver esse mod aqui, ele não dá o efeito da grade pintada. Beleza? Interior. Esse aqui, galera, é o interior que aparece na foto lá na oficina Steam. Vocês vão ver que na foto tem esse interior aqui no caminhão, tá? Para que ele funcione, ele está diretamente conectado a esse outro mod aqui, ó. Que é um pack de acessórios para Scania RJL. Embora nós estejamos usando a Scania Nova Geração da SCS. Se não tiver esse mod aqui, o interior não funciona. Tranquilo? E aí vocês vão instalar o mod nessa sequência aqui, beleza? Eu vou deixar a sequência inscrito na descrição do vídeo. O nome dos mods, link para download e os devidos créditos dos autores. Beleza, pessoal? Então, gente, prestem bastante atenção. Não, leiam a descrição. É importante ler. O pessoal não lê a descrição e depois fica fazendo pergunta. Tá? Por isso que eu já dei essa prévia de explicação aqui. De como utiliza. Para que vocês possam montar o caminhão igual está na foto. Tranquilo? Todo mundo se divirta e todo mundo tem aí o mod igualzinho. Tá na fabuloso. Eu achei maravilhoso esse combo. Então, eu gastei um tempinho aqui montando. Então, gente, eu recomendo. Vamos agora a gameplay de fato, pessoal. A gente vai rodar aqui em território britânico. A gente vai sair aqui, pessoal, da cidade de Birsa, de dentro da transportadora Agronord. A gente vai cruzar aqui, ó, toda a Inglaterra com destino à cidade de Chelmsford. Ok? Dá 1.434 quilômetros. É uma viagem muito longa. E, obviamente, que a gente não vai fazer essa viagem inteira. Vou tocar um trecho da viagem aí para vocês. Para que vocês possam curtir mais essa gameplay aqui no canal. O Rodrigo Araújo Gameplay. Tranquilo, pessoal? Pau na máquina. Carga, galera. 28 toneladas. Beleza? Olha o interior aí, pessoal. Que eu falei para vocês, ó. Aqui, pessoal, quando vocês forem escolher o interior, vocês vão ver lá nos acessórios que tem a opção daquele volante antigo, grandão, e uma cortininha aqui. Eu não coloquei porque eu não gosto. Tá? Então, mas se vocês quiserem colocar... Beleza? Então, legado. Partiu. 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 Vamos colocar o GPS aqui, galera, para a gente ver para que lado a gente tem isso de errado. Lembrando, pessoal, que em território britânico, o sentido da rodovia é ao contrário. Olha aí, pessoal, que coisa linda, ó. Eu tenho o hábito, pessoal, de ficar dando uma olhada na oficina Steam. Eu sempre estou de olho lá e aí quando eu acho essas coisas, ó. Toda vez que eu rodo nesse mapa, galera, eu não canso de destacar aí o quão top que é o mapa promótica. É sensacional. E aqui, galera, a gente vai pegar aqui o... A balsa. Trechinho curto de balsa aí para atravessar. Vou até ligar aqui o limpador de para-brisa, porque, pelo que eu estou vendo, já vamos sair com chuva, molecada. Sabia. Olha só, cara. Cara, reflexo da chuva no asfalto, ó. Cara, você é louco. Esse mod gráfico aqui é muito bom. Olha só, olha só, olha só. Olha só o reflexo da água dos rios, certo? Esse mapa aqui é brincadeira, galera. É show de bola. Como eu sempre gosto de lembrar, pessoal, aqui no meu canal tem um vídeo, tá? O que eu deixei lá. O mapa promótica lá, com todos os arquivos, mais o pack de reboques promótica, para que vocês já baixem tudo prontinho e coloquem lá na ordem de instalação. Aí tem os dois vídeos, pessoal. O vídeo que eu explico como que faz o download, né? E também a ordem de instalação. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Segura aí, filho. Finalmente eu consegui. Agora vamos ver se a viagem anda. Falei cedo demais. E agora por falta de um som 3, meu camarada. Tchau, tchau. 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 Fechei demais para fazer a curva. Que ponte, hein, molenado? Aliás, pessoal, queria pedir um favorzinho aí a vocês que estão assistindo esse vídeo, aos inscritos e também quem ainda não é inscrito no canal, mas que também assiste os vídeos. Galera, é o seguinte, como todo mundo sabe, que me conhece, que me acompanha aí, eu gosto de ajudar todo mundo, eu não me nego a ajudar ninguém, jamais. Porém, eu queria pedir um favor a vocês. Mas, quando vocês quiserem, a rapaziada que está começando aí a criar o canal, que tem vontade de criar um canal, ou que quer divulgar o seu trabalho, quer que eu divulgue e tudo mais, me diga um favor, gente. Aqui na descrição do vídeo tem a página do canal no Facebook. Vai lá na inbox, escreve lá o que você precisa, que eu vou olhar, vou responder, e vou ajudar, galera, com toda certeza. Só não usa a descrição dos meus vídeos para fazer isso, não. Porque eu ponho o vídeo lá, galera, para a galera colocar elogios, sugestões, críticas, o que achou do vídeo, o que achou do mod que eu usei, enfim. E aí, pessoal, não pega bem ficar colocando, não só no meu canal, mas em qualquer outro aí, ficar pedindo inscrito, divulgar, é, faz não sei o quê. Tudo, pessoal, todo mundo começou de baixo, assim como eu comecei. E por isso que eu respeito e ajudo todo mundo. Então, galera, é assim. Tem lugar certo para fazer isso. Beleza? Estou pedindo com toda a educação. Espero que ninguém me entenda mal ou ache que eu estou dando um admitido, que não sei o quê, não é nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Nada mudou, senhores. Precisando da minha ajuda e eu podendo ajudar é comigo mesmo. Vou desviar da rota aqui, galera. Vou entrar aqui à esquerda. E vou encostar aqui em algum lugar para a gente poder finalizar essa gameplay. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar aqui, ó. Parar aqui no acostamento dessa... Vamos parar aqui devagarzinho. Prontinho, pessoal. Encostamos aqui, ó. Nosso conjunto lindo e maravilhoso. Que espetáculo de caminhão, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa seu like aí para dar aquela fortalecida no canal, que isso ajuda bastante e é muito importante para o crescimento do canal para que nós possamos continuar colocando vídeos aí para vocês. Compartilhe o vídeo. Não esquece de ativar o sininho aí para receber as notificações quando eu tiver conteúdo novo no canal. Todos os links para download, bem como a ordem de instalação dos mods estarão na descrição. Sigam as nossas redes sociais do canal e também conheçam os links dos canais parceiros. Tranquilo, pessoal? Fiquem com Deus aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no canal, galera. É nóis, hein? Fui!